Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura com o livro O Colecionador, do John Foyles. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1963 e já fez sucesso. Essa edição aqui é da Dark Side Books, foi relançada esse ano aqui no Brasil, tem capa dura, tem essa fitinha pra usar de marcador, aí tem essa folha de guarda maravilhosa, olha só que incrível, tem um prefácio do Stephen King que tem spoilers, então eu deixei pra ler depois que eu li o livro, e tem também um pós-fácio do Antônio Tibau falando sobre as referências artísticas. O Antônio Tibau foi o tradutor dessa obra. O livro vai contar a história do Frederick, que é um homem simples, ele é um tanto sem graça, ele sempre sofreu bullying quando era criança, ele é colecionador de borboletas, já ganhou alguns prêmios por causa da sua coleção, ele tem um emprego público onde nem todo mundo gosta dele, ele não tem muitos amigos, ele mora com a tia e com uma prima que tem alguma deficiência física que o autor não especifica qual é. O Frederick é apaixonado por Miranda, mas ele acha que ela é muita areia pro seu caminhãozinho, ela é de uma classe mais alta, ela é estudante de artes, ela é linda, ela é bem relacionada, ela tem muitos amigos, tudo aquilo que o Frederick não é. O Frederick sempre joga na loteria até que um dia ele ganha uma bolada e isso muda sua vida completamente. Ele pega sua tia e sua prima e se muda pra Londres. Ali ele fica sabendo que a Miranda também está morando em Londres porque ela foi aceita numa escola de arte. Mesmo com muito dinheiro, o Frederick percebe que quando ele abre a boca, as pessoas o tratam de uma forma diferente, percebendo que ele tem uma origem mais humilde. Agora que ele tem bastante dinheiro, ele acha que se tiver a oportunidade de que Miranda o conheça profundamente, ela vai se apaixonar por ele. Então ele começa ali a criar uma certa fantasia. A tia e a prima de Frederick arrumam uma viagem pra Austrália pra visitar alguns parentes. Mas o Frederick não quer acompanhá-las, mas ainda assim ele paga a viagem pra elas. Ele tá cansado de morar em um hotel em Londres e quando ele tá folheando um jornal, ele vê o anúncio de uma casa, uma cabana antiga, que é um tanto isolada, mas ainda assim é perto da cidade. Ele resolve visitar o imóvel. Ele se apaixona pelo imóvel, coisa que eu não consegui fazer. Porque apesar da descrição do terreno, do local ser muito bonito, a casa em si me passa uma ideia meio claustrofóbica. Ela é escura, ela é toda madeirada. E ali tem um porão, dentro do porão. Deixa eu tentar explicar melhor. No porão tem um nível abaixo ainda. É um quartinho, um local pequeno, que ele foi escavado na pedra. E o Frederick acha que aquilo ali pode ser um quarto de hóspedes perfeito. E aí ele começa a planejar. Frederick pensa em tudo de forma detalhada. Ele é paciente, ele compra casa, ele contrata arquitetos e decoradores. E ele mesmo vai cuidar daquele quartinho lá no porão. Então ele vai fazer a cama, ele vai fazer estantes, ele vai fazer como se fosse uma parede falsa. Pra quem tá dentro do porão e olhar pra aquele local, vai ver uma estante de livros. Não vai saber que ali atrás tem mais um quarto escondido. O nosso protagonista, nada carismático e completamente sem sal, vai decorar aquele quarto com o que ele acha que é o gosto da Miranda. Então ele compra várias roupas, mais ou menos do tamanho dela, com cores que ele já viu usando. Ele escolhe alguns livros de arte sobre o qual ele não entende nada, mas ele acha que aqueles livros ali são legais e que ela vai amar. E ele vai planejando e vai esperando, vai observando a rotina dela, até que um dia ele consegue levá-la pra esse quartinho. Bom, o livro é contado sob os dois pontos de vista. No começo a gente fica sabendo o que o Frederick tá pensando, como ele planeja tudo isso, o que ele quer com tudo isso. E eu confesso pra vocês que nessa primeira parte, eu senti uma certa simpatia com o Frederick. Ele tenta convencer o leitor que aquilo que ele tá fazendo é o correto. E logo que eu conheci a Miranda pelos olhos do Frederick, eu vou confessar pra vocês que eu não curti muito ela não. Achei ela bem mimadinha, narizinho empinado e... Mas essa minha visão mudou quando veio a segunda parte e entrou o diário da Miranda. Então ali a gente tem uma visão do que ela tava pensando, o que ela queria, quais eram suas angústias e como ela lidava com aquele cativeiro. A Miranda vai conseguir manter sua sanidade por causa desse diário. E ali ela vai relembrar alguns momentos do seu passado, onde ela idealiza o GP, que é um homem mais velho, um artista. Se eu não me engano, ele pinta quadros. E ela acha que esse homem é perfeito. Os dois, eles conversam muito sobre arte, sobre o que acontece no mundo. O GP mostra uma reflexão mais madura sobre a arte pra Miranda e ela aprende muito com ele. Mas eu confesso que em determinados momentos eu fiquei saturada de GP. Eu não queria mais saber dele, eu não queria mais saber da Miranda, eu só queria saber o que o Frederick tava aprontando. O autor recheou esse livro de referências artísticas. Eu confesso que eu não sei muita coisa sobre arte, praticamente nada. Mas o final, o pós-fácil me ajudou bastante na identificação de algumas coisas. Mas o que eu gostei muito é que ele faz referência à peça A Tempestade, do Shakespeare, que é uma das peças que eu mais gosto. Quando Miranda pergunta o nome do sequestrador, Frederick mente, ele diz que se chama Ferdinand. Ela acha aquilo muito irônico, porque na peça de Shakespeare A Tempestade, Miranda é a filha de Próspero, que se apaixona por Ferdinand perdidamente e à primeira vista. Só que a Miranda, ela acaba dando um apelido diferente pro Frederick. Ela o chama de Caliban, que é uma criatura filha do diabo com uma bruxa, que habita ali a ilha onde Miranda vai com o pai, vai com o Próspero. E ele não se beneficia de forma alguma de educação. Miranda simpatiza com o Frederick, de certa forma. Ela quer tentar educá-lo, ela quer tentar ensinar ele um pouco de arte, porque ela percebe que tudo o que ele gosta é puramente estético, é artificial, ele não consegue compreender a alma de nenhum artista. Em certo momento, Miranda indica a leitura do livro O Apanhador no Campo de Centeio, falando pro Frederick que talvez ele se identifique ali com o protagonista. E eles vão ter uma discussão em torno desse livro e são dois pontos de vista bem diferentes. Em certo momento, Miranda conclui que ela não passa de uma borboleta na coleção de Frederick. Eu gostei muito do texto que o King escreveu pra esse livro. Ele destrincha algumas coisas, alguns temas, mas não é bem uma aula de literatura. É um texto bem acessível e divertido, porque é King, né, gente? O que eu mais gostei é que ele fala que esse livro não é apenas sobre o colecionador, mas também sobre aquele que é colecionado. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas ia ser spoiler. Outro ponto que o autor aborda de forma enfática é a divisão de classes. A gente tem ali o Frederick, que vem de uma classe baixa, e a Miranda, que já é de uma classe burguesa. A Miranda, ela reflete sobre o momento político que ela vive. Ela diz que ela não liga pra essa questão de classe, mas quando a gente tem acesso aos diários dela, a gente percebe que ela pensa sim nessas divisões de classe. Principalmente sobre quando ela e GP falam sobre gente nova, que são as pessoas mais humildes da classe operária, que conseguiram mais dinheiro, e aí eles meio que tiram sarro dessas pessoas. Outro ponto interessante que o autor aborda é sobre a origem do dinheiro de caridade. Ela importa ou não? Eu gostei muito da leitura desse livro, entrou pra minha lista de favoritos da vida. Com certeza vai ter releitura dele daqui a alguns anos. O final, eu já sabia qual era o destino da Miranda, mas eu não imaginava que seria daquela forma, então eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. Dê um joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a divulgar o canal. Até a próxima! Tchau, tchau!